Salve, salve! Aqui fala Silvio Luiz. Estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo Valmetto, que é um grande conhecedor da batalha. Um grande abraço a todos e vamos para o jogo que promete ser muito bom. De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, onde reside a equipe da vida, meu amigo. Nós iremos acompanhar as emoções de Clube Libertad e Atlético Nacional. Alô, meus amigos, os jogadores vão entrando em campo depois daquele último bate-papo no túnel. Acerta o seu aí, que eu arredondo, o meu aqui está valendo! Esse cara é crosto, meu amigo. Ele não solta a bola de jeito nenhum. Ela foi em Brasquerinha, no cantinho do goleiro, não ia chegar nela, não. Se vai no gol, não tinha jeito para o goleiro. Foi um belo tiro rasteiro. Felizinho do goleiro. Rodrigo Lopes Foi falta aqui Isso aí é falta Está marcada, está no livro E o senhor, olha o que eu estou achando Esse passe aí foi um filho demais, hein? É do Clube Libertad Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola, se não foi Se ficou parado, se foi nela Mas o fato é que o mérito é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar Por onde passou Que foi na bola, se foi na bola Aplausos Aplausos A rapaziada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Aplausos é maior O gol não saiu por azar, foi um belíssimo contra-ataque Aplausos 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 Olha como a bola chegou redondir Começa o goleiro garantir o bicho! Olha lá, olha lá! Tem um monte de gente esperando os cidadãos chegarem. Tá certo, tá certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? Foi, 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 foi ele! Veio as barbas do profeta, todo mundo correndo em todo! Olha quanto gol tá saindo! Número 26! É fundamental acertar o passe! Errou! Perto do gol, o Linton perto assim, dá o contra-golpe pro adversário e ele fez o que fez e muito bem! Bela jogada do Libertar! Tchau! 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 Tchau!